aqui no Vale do Itacoari, especialmente em Coqueiro Baixo, Nova Brécia, e que vai ter uma visitação especial aí na quinta-feira ao governador do Rio Grande do Sul, junto com a Miss Brasil. E pra falar sobre o assunto, estamos recebendo o Volmir Ângelo Carbone, natural de Putinga, responsável pelo mel afável, e também pela apicultora Maria Turati Stefani. Vamos falar um pouquinho mais do que vem a ser o mel afável, como é que tá sendo essa divulgação do nome de vocês, especialmente aí através da Maria Brechani, a Miss Brasil. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo espaço, muito obrigado mesmo. Acho que é um espaço que a gente tem que utilizar pra dar visibilidade pra um produto tão nobre, e do que representa o produto mel, o que vem atrás do mel é um produto que tem pequenos apicultores que tem envolvido, que cuida deste produto, desta cadeia apícola. E a gente tem, o mel afável tem por objetivo subir, levar o mel pro patamar que ele merece estar, ter, porque o mel é muito maltratado. Então, estamos aí, a gente desenvolveu uma marca, estratégia de comunicação, e tivemos a sorte de, os organizadores da Miss Brasil recebendo, quando receberam, um press kit nosso pra divulgação, eles identificaram aí, de imediato que aquilo seria um presente que a nossa Miss candidata levaria para as outras Misses e que representaria o produto do Rio Grande do Sul pela nossa Miss Brasil. Então, estamos ali, e a gente quer levar a cadeia junto, quer mostrar quem produz a origem, toda essa história aí, valorizando o nosso produto, o mel, para ganhar o patamar que ele merece, valorização desse produto. E é uma caixa muito bonita, Ricardo, compartilhar aqui com os ouvintes, que a gente também está recebendo. Não é um simples mel, tem toda uma estrutura, que vem uma colherzinha de madeira. É uma caixa, sim, que as Misses receberam, ou vão receber? Não, receberam cada uma caixa, com cartão personalizado para elas. Vamos tentar mostrar aqui na live, para quem está acompanhando aí na imagem. Vamos ver se a gente consegue mudar a câmera aí. Olha aqui. É diferenciado, né? O Vomir até nos falava ali nos bastidores, vocês criaram um portfólio até com personagens, né? Olha, para pessoas que, de repente, apareciam de uma maneira diferente o mel. Como é que foi essa personificação e esse trabalho que vocês realizaram? E os objetivos também que vocês têm daqui para frente? É, eu acho que, assim, para o mercado mel, como ele é... O mel, como ele nunca teve um trabalho de valorização, e está muito cristalizado na mente das pessoas, o mel como um produto de pouco valor e não agrega valor, ele não te dá status. E, na verdade, nós nem falamos em mel, é néctar de flores. E, para isso, nós tínhamos que buscar o que tivesse de melhor, principalmente na questão de comunicação, para desenvolver bons materiais. Então, tudo tem que corresponder. Nós temos, no Rio Grande do Sul, os maiores produtores de mel em 2022, foram mais de 9 milhões de quilos. E, dentro disso, muitos mel de floradas, diversificadas, de excelente qualidade. Mel de angico, mel de quitoco, mel de uva do Japão, mel de flores silvestres, que não é explorado, que é tudo colocado em tambor e vendido como commodities. E isso aí não tem como dar segurança para o apicultor, que há exportação todo ano. E o que está acontecendo agora, teve até novembro, a exportação estava todo vapor, chegando a pagar R$ 16,00 o quilo do mel, e, de novembro para cá, não houve mais negociação nenhuma em exportação, e os meios estão ali, represados no mercado. E dessa produção, a nível regional, o Vale do Taquari, o senhor tem conhecimento? A produção aqui no Vale do Taquari, ela está muito amadora, como quase toda a cadeia. Tem volume, principalmente na fronteira, tem produtores que produzem mais de 70 mil quilos, mas também tudo direcionado para exportação. Dona Maria, Duratti, Stefani, de onde mesmo? Qual município? Eu sou do município de Relvado. Quanto tempo já na apicultura? Na apicultura, nós somos 35 anos casados, e desde que eu casei, que ele já trabalhava na apicultura, e daí, de lá para cá. Não é com o Valmir, para quem está acompanhando aqui, é com o seu? E o seu marido? O meu marido, o Nori. O Nori, Nori que está aqui acompanhando também, só não está aparecendo aí na live, mas está acompanhando. E aí, o que mudou agora com a chegada aí do meu afável? Como é que está sendo esse período para vocês também? Ah, para nós está muito bom, porque assim, a gente produz, a gente tem que produzir o produto, tá, a gente tem um pouco de venda, mas não é muito, e a gente ampliou, a gente foi aos poucos ampliando, mais porque a gente gosta de trabalhar com abelha, pois é um alimento muito bom, a gente sabe o quanto faz de bem para a gente o mel. E aí, com isso, com a chegada do Carboni, que visitou a gente lá e fez as propostas da gente ficar junto com ele e tal, daí a gente está ampliando e tudo mais, e a gente está muito contente com isso, sabe? Saberia dizer, Dona Maria, o quanto vocês ampliaram, o quanto produzia antes e o quanto produz agora, em números? Antes, assim, a gente produzia até 2 mil, 3 mil toneladas, hoje a gente produz mais que 5 toneladas. É, 3. 3 toneladas, isso? É, a gente produz mais que 5 agora, 5 toneladas, quase dobrou, isso em qual período? Ah, uns 2 anos para cá, mas 3 toneladas, 5 toneladas, em quanto tempo que é a produção? Não, depende do tempo, né? Sim, mas nós estamos falando de 3 toneladas por mês, por ano, por dia, por ano, no ano, por ano. porque nós assim, nós não é que produzimos bastante, a gente não conhece, mas a gente está indo aos poucos, né? E cada vez produzindo mais. Quantas abelhas, dá para ter uma ideia, quantos inchamos, como é que, eu tenho uma curiosidade, imagina quantos ferrões vocês já tomaram, ferroadas? Não, porque a gente se equipa, né? Nunca tomaram? Não, uma que outra, né? A gente não vai assim, né? Tem que pôr macacão, luva, bota, mas assim, ó, a gente tem mais de 200 colmeias. Mais de 200 colmeias. Isso. E a produção, tudo depende do tempo. Por exemplo, esse ano que passou, como deu a seca, não deu o mel, ali o primeiro mel, deu muito pouquinho, né? E agora, depois sim, daí o mel mais depois, daí deu, mas não deu o que a gente esperava. A gente esperava bem mais, né? A produção, mas daí foi menos, né? Por causa do tempo, que depende do tempo, da chuva, quantos, tudo, né? Vocês pretendem expandir essa produção? Tem uma meta de toneladas que pretendem chegar por ano? Ou, por enquanto, essas cinco já atingiu mais do que esperado por vocês? Não, nós queremos mais. A gente quer atingir mais. São quantos apicultores, Valmir, que trabalham com a Fávio? Hoje nós temos aqui o nosso padrão CIS, aqui eu e Nuri e a Dona Maria, são os produtores que tem. O que que acontece? A gente tem que buscar o apicultor que ele está já bem encaminhado, com modernizado, com bons equipamentos, a colheta com cuidado de higiene, coisa que é pouco exigido, sabe? No mercado. Então, e Nuri hoje são os principais produtores. Aí nós temos a Jéssica, que é uma patria de junto também, que vai nos acompanhar representando as três gerações de mulheres apicultoras, que eu acho muito importante, que eu quero que elas apresentarem isso para o mercado, que eles veem crescendo espetacularmente bem a produção deles, dentro todo do sistema que a gente está buscando. Temos mais, temos pequenas apicultoras aí bem entusiasmadas já para começar, e temos uma rede de produtores muito grande nesse estado todo. e queremos desenvolver meios de territórios, trabalhar então com essa questão, a questão do território, que seriam os meios de terroir, igual os vinhos, isso pega valor. Nós precisamos ter essa linguagem, essa comunicação, e vamos pegar, falar dos meios brancos de cima da serra, que é os meios brancos de Cambará, dos cânions ali, que é um produto também que a gente vai lançar. Então, são essas questões. Ali tem vários produtores naquela região. Então, dentro, eu tenho uma relação muito boa dentro do agronegócio, que a gente vem do ramo da carne também, que a gente tem assim, um aprofundamento ali de buscar esses produtos de excelente qualidade, dar visibilidade para o produtor, que é isso que a gente faz. E isso que vai acontecer agora, esse encontro das Marias na quinta-feira com o governo, com o chefe da Casa Civil, com a nossa Miss e as produtoras, são momentos isso aí, em que vem agregar, para despertar dentro dos apicultores e das apicultoras, essa visibilidade. Vai melhorar a autoestima. Por exemplo, a Jéssica, que tem 25 anos, é uma nova geração. Então, vai ter um encontro aí, de apicultoras, que é a Jéssica de 25, a Dona Maria aqui de 60, ela mostra em 50 e pouco, porque ela se trata muito bem com as geleias real e tal, e com os méis, e a Dona Maria Zilma, de 90 anos. Então, são encontros espetaculares. Que dia é esse encontro? É agora quinta-feira, 14 horas, no Palácio Piratinei. E aí, a Miss vai estar junto. Então, a Miss, o governador, tudo num mesmo encontro. Exatamente. Para ver a importância que tem isso aí, e que chegou para estar, o governador nos receber, chefe da Casa Civil, o líder do governo, Frederico Antunes, a Miss, se propondo vir e fazer esse encontro, a Maria Zilma, de 90 anos, que nunca foi vista, nunca foi fotografada, mostrar isso. Então, onde ela é a Dona Maria Zilma? A Dona Maria Zilma, de Dom Pedrito. Dom Pedrito. Fora da região, daí. Fora da região, mas que nós também, hoje já estamos invasando bastante mel, o tio Gerson que vem dali, que era daí que vem os meus tio Gerson. Isso aí tudo, isso é uma estratégia que o consumidor precisa ver de onde vem, como ela é produzida, valorização das pessoas, do meio ambiente, como é que ela é produzida. Isso é uma estratégia e que é uma coisa que eu, está no meu DNA fazer isso. A sede, na minha fábrica, é Arroio do Meio? Sim, Arroio do Meio, inspeção federal, aqui no bairro São Caetano, uma excelente planta ali, e já estamos ali, com apoio lá, de Bruxelas, nós temos um pessoal lá que já está tudo prontinho, a gente tem a documentação para exportação, está vindo um apoio da Apex, com apoio do CNA, também nos preparar e levar também esse preparo deslado do produtor até o envase e nós irmos a firas internacionais para nós colocarmos esse produto já com marca fora do Brasil. Que legal. Bom, Mir Ângelo Carbone, falando sobre mel, a Fábio, ele que é o responsável também, a Maria Turati Stefani, que é apicultora e que está aqui conversando conosco, um bom encontro para vocês aí com o governador e sucesso, como é a Fábio, e certamente vamos ouvir falar ainda, vai ser um momento de maior repercussão ainda nesse encontro da quinta-feira. Muito obrigado, sucesso. Obrigado por ter nos recebido ali, acho que todos os apicultores, pequenos apicultores, temos que acreditar, acreditar em produzir produtos bem cuidados, com qualidade, e agradecer ao seu Gerson, do mestre Gerson, que me proporcionou um conhecimento muito grande da apicultura e vimos a oportunidade que tem no mercado interno e externo para elevar esse produto no patamar que ele merece. Obrigado. Valeu, a gente agradece o Volmir Angelo Carbone, ele que é então natural de Putinga, responsável pelo mel afável, que está sendo produzido em Arroio do Meio, onde é a sede, e também conversou conosco com a dona Maria Turati Stefani, ela que é apicultora de Reuvado, 35 anos aí, mais ou menos, na produção do mel. Então,